No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Mudança de sede da Copa América de Futebol para o Brasil. Após a Argentina desistir de organizar o torneio por conta da pandemia, provoca polêmica. O vice-presidente general Hamilton Mourão fala em risco menor no país, o segundo com mais mortos pela doença no mundo. Após confirmação do torneio no Brasil, senador Randolfe Rodrigues quer convocação de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, para depor na CPI da pandemia. Sargento da Força Aérea Brasileira Manoel Rodrigues, preso por tráfico de drogas na Espanha, levou cocaína em pelo menos sete viagens oficiais, como aponta a investigação da Polícia Federal. Essas e outras notícias, edição desta terça-feira, 1º de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. Eu esperei a segunda-feira passar para ver se algo mudaria, mas confesso que fui ingênuo em acreditar que a falta de cobertura da mídia dominante para os enormes atos que nós tivemos no último sábado seria por conta das equipes reduzidas nas redações nos finais de semana e, pelo fato, já capa de domingo será mais nobre nos jornalões, pronta já com alguma antecedência. Como todos puderam perceber, a mídia corporativa não deu qualquer destaque para as mobilizações que se espalharam por todas as capitais do país, talvez as maiores desde junho de 2013. E esse silêncio ensurdecedor dos grandes veículos de comunicação representa muita coisa. É sinal do choque que os brasileiros provocaram mais uma vez nesses representantes do capital hegemônico, mostrando que não vão se render a esse conluio jurídico-político-mediático-golpista que se estabeleceu no nosso país e levou o inepto Jair Bolsonaro à presidência da República, fazendo com que quase 500 mil brasileiros fossem a óbito pela Covid-19 até agora, com um desemprego recorde perto de 15 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho, um contingente ainda maior de desalentados. Esses atos do último sábado mostraram que o brasileiro não perdeu a capacidade de se indignar e de lutar por um país onde as pessoas tenham a mínima chance de cidadania, com o mais básico do direito humano respeitado, que é o direito à vida. A repercussão quase nula da grande imprensa mostra, mais uma vez e de maneira irrefutável, quem está do lado certo da história. Esse governo genocida que a mídia dominante ajudou a eleger, deu mais uma amostra da sua irresponsabilidade ontem ao aceitar organizar a Copa América, importante evento do calendário do futebol sul-americano, após a Argentina de Alberto Fernandes, de maneira muito responsável, desistir de sediar as partidas por conta da pandemia. Já o Brasil, o segundo país do mundo com mais mortes pela Covid-19, que abriu mão de comprar vacinas em meados do ano passado, aceitou o pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol e recebeu de braços abertos a competição, realizada agora entre os dias 13 de junho e 10 de julho. O detalhe é que a intenção dos organizadores é ter a final no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, com a presença de público no estádio. E uma das cidades que sediará a competição será Manaus, o símbolo do caos na pandemia, com dezenas de pessoas morrendo por falta de oxigênio. Esse é um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros. Por isso, mais do que nunca, nós devemos manter a pressão sobre o Congresso para que seja aceito um dos mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Só assim, talvez, nós teremos uma mínima chance de ver a nossa população respeitada, sem o negacionismo e o autoritarismo desse senhor que se apossou do Palácio do Planalto com o auxílio luxuoso dessa mídia dominante que ignora o apelo do povo brasileiro nas ruas. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia! Bom dia, Anderson e queridos ouvintes, queridas ouvintes do Faixa Livre. Chico, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, essa falta de perspectiva que tomou conta do nosso país durante a gestão do senhor Jair Bolsonaro e se ampliou por conta da inação do governo diante da Covid-19, ganha contornos ainda mais graves em um momento em que se amplia a fragilidade do ex-capitão graças à CPI da pandemia, à sua queda de popularidade e ao retorno do ex-presidente Lula ao cenário político-eleitoral. Como resposta, o Bolsonaro retoma aqueles discursos e atitudes ameaçadoras. Já levou o general da ativa para o palanque. Semana passada disse a militares que eles são seres políticos e que o futuro do Brasil depende da vontade deles, ao mesmo tempo em que ameaça a realização das eleições no ano que vem, caso não tenhamos voto impresso. Como é que você tem analisado essa subida de tom do presidente da República, Chico, vendo o seu capital político derreter? É, nós estamos num cenário de grave crise política, sanitária, ambiental, ética, econômica, social e o grande responsável por essa profunda crise, por essa encruzilhada brasileira é o presidente Bolsonaro. É o bolsonarismo que vai além do próprio presidente. Uma visão tacanha, conservadora, negacionista, reacionária em todos os aspectos. Eu diria que a imbecilidade, a idiotice perdeu a timidez no Brasil. Tenta-se impor o argumento da força contra a força dos argumentos. E isso tende a se agravar, porque Bolsonaro, de fato, vai aos poucos, ele é resiliente, ele tem base social. Não nos esqueçamos disso, mas vai, pouco a pouco, se desgastando. Isso pode ser constatado no sábado passado, mais do que pelas multidões que, com cuidados e máscara, foram às ruas, mas pela receptividade. Eu constatei isso no Rio de Janeiro, de quem não estava na manifestação. No centro do Rio, especialmente na Avenida Passos, nós víamos não só o povo que estava ali fazendo compras no Saara, como os comerciantes, os comerciários, em especial, mostrando muita simpatia para o ato e muita ojeriza e crítica a Bolsonaro. Agora, ele prepara um golpe. Já anunciou isso quando da invasão do Capitólio, após a derrota de Trump, dizendo em janeiro que no Brasil, ano que vem, poderia ser pior. O presidente da República falou isso. É bom a gente não esquecer. E eu queria concretizar agora com a postura miliciana de um pelotão da PM de Recife, de Pernambuco. Pernambuco governado pelo Paulo Câmara, que é do Partido Socialista Brasileiro, que viu claramente um pelotão fora do controle, esses segmentos milicianos que há nas forças policiais. Isso é um perigo tremendo. Tem que ser contido agora, ou então nós não teremos um futuro muito promissor, não. Ao lado de tudo isso, é preciso ir alinhavando um programa mínimo das esquerdas, dos setores progressistas, para implementar, ou pelo impeachment, que continuamos insistindo para que ocorra, a fim de que a mortandade no país diminua. Ou, através das eleições, uma nova figura, uma nova cara para o Brasil, novos passos de retorno à civilidade, à democracia e de avanço no combate à desigualdade social, que continua a ser nosso principal problema. E como ficam os quartéis, Chico, com o presidente da República assinando embaixo a atitude do general Eduardo Pazuello, que passou por cima do regimento interno que proíbe a presença de militares em atos políticos? O próprio comandante do exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, está em uma encruzilhada. Ele tem o apoio do alto comando para punir o Pazuello, mas pode ver sua autoridade ignorada pelo chefe do executivo, que é o comandante máximo das Forças Armadas. Eu tenho mais preocupação, como já disse Anderson, com as forças policiais, da polícia militar e da polícia civil, onde há enclaves bolsonaristas, neofascistas, não toda a corporação militar e civil, mas há segmentos expressivos da soldadesca que aderem à ideologia da extrema-direita. Eles precisam ser contidos, até porque tem um monopólio legal do armamento letal e não podem usar isso contra o povo, contra a democracia, contra a população. As Forças Armadas, eu creio que estão mais contidas. Há segmentos bolsonaristas, aliás, generais, de pijama ou não, no governo. O alto comando declaradamente apoiou Bolsonaro em 2018, mas agora já há setores expressivos que sabem que isso desgasta e que querem um afastamento. Aquela postura de Forças Armadas como defensoras da Constituição e que não se miscuem na política partidária, exceto quando os militares estão na reserva e aí é um direito de qualquer cidadão participar desses embates políticos e ter filiação partidária, como alguns lá do governo fazem. Mas o Bolsonaro é um provocador. Ele sempre fala o meu exército, como se o exército fosse dele. Ele tem um viés personalista forte, haja vista a presença e participação dos seus filhos pelo fato de serem filhos no seu governo, com poder de aconselhamento e decisão maior do que muito ministro ali, do que muito chefe de gabinete. Enfim, mas eu creio que o Bolsonaro está acirrando contradições com o Estado maior das Forças Armadas e isso não é bom para ele, sobretudo. As Forças Armadas, sabendo do seu desgaste e de algumas atitudes irracionais e indefensáveis, num quadro dessa pandemia terrível, que está matando a nossa gente, então elas não querem ficar sujas a esse ponto, ao que me parece. E mesmo se entrassem numa aventura golpista, haveria dissensões e muita resistência popular. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Espero que o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, tenha coragem e cumpra o seu dever de punir Pazuello e todos aqueles que desrespeitarem o próprio Estatuto Militar e o Regimento Disciplinar das Forças Armadas. Trazendo o debate aqui para o nosso quintal, que é o Rio de Janeiro, Chico, o governador Cláudio Castro parece cada vez mais alinhado com o bolsonarismo, tanto que esteve com o presidente dois domingos atrás, naquela motocicleta que ele organizou pelas ruas do centro e zona sul, desrespeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Já o prefeito Eduardo Paz se esquivou de aplicar uma multa no ex-capitão que o povo do Rio deveria decidir a esse respeito. Tanto o governador quanto o prefeito, Chico, têm assinado embaixo as atitudes do Bolsonaro. Isso preocupa vocês do PSOL? O que essa passividade de ambos pode significar? Tanto Cláudio Castro, esse de maneira desabrida, quanto Eduardo Paz, são os políticos gelatinosos que, como biruta de aeroporto, tendem a girar para onde o vento está soprando. Isso é muito ruim, isso desqualifica a política, apequena essa dimensão fundamental da nossa vida pública. Eles vão trocando de partido também, como acabou de acontecer, de acordo com interesses imediatistas. Eles não têm uma postura ideológica firme, forte. Eu não sei como há pessoas que pensam até em coligação eleitoral com esse tipo de figura pública. Não significa que você vá ser mal educado, não dialogar, não discutir, inclusive, com eles quando o interesse público está em jogo, não ter algum tipo de relação. Eu, na minha condição de vereador, tenho que dialogar com o prefeito. Sempre nos tratamos com muita urbanidade, seriedade. Temos, inclusive, alguns pontos de convergência na visão mais geral, mas eu critico muito o Eduardo Paes por essa postura, de vai para lá, vai para cá, fica no meio do caminho, não tem uma fisionomia política mais clara. Cláudio Castro, que foi vereador por um tempo, nunca teve voto majoritário expressivo. Sua postura mais ousada na política foi topar ser vice de Wilson Witzel na onda bolsonarista. Esse pode-se dizer. Tem pendores para a extrema direita. E vive aí como o acólito de Bolsonaro. É muito ruim para o Rio de Janeiro a gente ter um governador com essa postura, no fim das contas, negacionista, ou, na melhor das hipóteses, anódina, insoça. Parece que ele tem já pretensões a tentar a reeleição, mas o Rio tem tradição de gostar de posições firmes, nítidas, de posturas que possam ser identificadas. É uma tradição também, uma má tradição, que levou o Brasil a muitas encalacradas, essa do adesismo. Aí, gobier, não sou eu a favor. Isso é muito ruim. E não combina, inclusive, repito, com a tradição carioca e fluminense. Assinar embaixo as posturas de Bolsonaro é ser conivente com a matança, com o genocídio, com o desastre ambiental, cultural, educacional, científico e, por óbvio, sanitário do país. Há momentos da história em que é muito necessário uma postura clara, nítida, incontrastável. Postura que, infelizmente, nossos governantes cariocas e fluminenses e a maioria dos vereadores e deputados do Rio de Janeiro não têm. O pessoal vai na contracorrente. A gente faz questão de ter nitidez de posição, princípios, ideologia para viver. Aliás, vocês, vereadores, podem tomar alguma atitude a respeito dessa multa que o Jair Bolsonaro deveria receber por andar sem máscara na cidade durante a pandemia, descumprindo um decreto municipal, Chico? Vocês já chegaram a levantar esse tema aí na Câmara? Já denunciamos essa postura da Prefeitura na Câmara de aliviar o cumprimento do próprio protocolo de segurança sanitária em relação ao Bolsonaro por ser o presidente da República, isso é um privilégio. Eu falei, além de denunciarmos na tribuna da Câmara, nós, os vereadores da bancada do Pessoal, eu falei pessoalmente com o próprio Eduardo Paes sobre isso. Mas ele falou, deixa pra lá, não vou comprar briga à toa, não adianta, parece que esse princípio republicano não entra na cabeça dele, ele está naquela, com o tempo o pessoal vai esquecer, mas nós não. Eu até disse pra ele, olha, você está instituindo o referendo popular em relação a qualquer multa que qualquer cidadão ou cidadã no Rio sofra, só vamos pagar se houver um referendo popular dizendo que devemos pagar. Ele riu e disse, não, quando eu falei isso que o povo é quem decide é que o povo é que vai julgar a postura do Bolsonaro nas eleições do ano que vem, ou seja, o subtexto ele achou que estava entendido, mas não estava, aliás, nem subentendido, e sobretudo a regra, né, elementar de qualquer comunidade minimamente civilizada, tenha 200 ou 200 mil ou 2 milhões ou 210 milhões de pessoas como no Brasil. Regra tem que valer para todos, sobretudo regras de bom senso como essa, do uso da máscara, o presidente abusa, despreza, debocha da nossa cara e a gente não faz nada, pelo menos no Maranhão do governador Flávio Dino ele foi multado. Aqui no Rio não, vale tudo, vergonhoso. Agora, Chico, o tabuleiro político aqui no Rio de Janeiro tem sido muito movimentado nos últimos dias. O prefeito Eduardo Paz e o governador Cláudio Castro trocaram de partidos na semana passada. O chefe do executivo municipal deixou democratas para formar fileiras com o PSDB, enquanto o substituto de Wilson Witzel no governo sai do PSC e se filia ao PL, muito provavelmente de olho nas eleições do ano que vem. Até o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, aquele das rachadinhas, anunciou sua saída do Republicanos, mas ainda não definiu qual será o seu destino, a depender da escolha do Bolsonaro pai. Como é que você tem visto essa dança das cadeiras nos partidos aqui no Rio de Janeiro, Chico? Você consegue interpretar aqui para a gente o que representam esses movimentos? Nós vivemos uma quadra no Brasil e no mundo de grande derretimento partidário, de desconstituição da ideia de partido, o que é muito ruim para a democracia. É claro que partido político não é a única forma de representação de setores, grupos e classes sociais. O resultado da eleição para constituinte no Chile agora foi muito significatista. ele mostrou uma vitória enorme, expressiva dos candidatos dos partidos de esquerda, alguns até mais tradicionais como o Partido Socialista, o Partido Comunista, outros reunidos em frentes e coligações que são de esquerda mais novidadeiros, digamos assim, e de candidaturas independentes que representam movimentos mais localizados, mais identitários, uma constituinte que terá pela primeira vez acho que no mundo paridade de gênero, homens e mulheres, muito bacana isso, acho que isso é um avanço democrático efetivo. no Brasil não, a gente tem partidos tradicionais, reacionários, partidos que eram pequenos e insolentes e que se tornaram grandes e indolentes, mesmo com viés progressista de esquerda, e os partidos tradicionais das oligarquias, da direita, conservadores, que vão mudando de nome para dar uma aparência de renovação. Agora, tem partido chamado Democratas que é pouco democrata, tem partido liberal que é conservador, pode ter até partido com socialismo no programa que é capitalista, tem partido cidadania que estimula um pouco a cidadania, trabalhista que é patronal, patriota que é entreguista, enfim, cuidado com as marcas que quase sempre são de fantasia. E essas autoridades poderosas vão trocando de partido como quem troca de camisa, não por razões ideológicas claras, não por definições programáticas de discordância, nada disso. Vão mudando para ver o que que acomoda melhor suas personalidades dentro de legendas que são quase todas de aluguel, fisiológicas, que não tem núcleos, que não tem vida ativa, que não tem identidade, na verdade. O povo vai olhando e cada vez mais faz esse voto errado, a meu juízo, que está voltado para o candidato, para a pessoa e não para as ideias que ele representa. Isso é muito ruim para a nossa democracia. E o Rio de Janeiro está sendo o palco de novo desse troca-troca muito deplorável. Eu recomendo estar no meu site, no meu Facebook, um artigo excelente do sociólogo Léo Lince, que volta e meia dá a sua contribuição, traz suas luzes aqui no nosso Faixa Livre, exatamente, ele escreveu nesse domingo, dia 30 de maio, sobre o troca-troca e a gelé geral partidária, com a lucidez habitual. Nós temos que criar uma nova estrutura partidária no Brasil e uma reforma política em profundidade. No meio disso tudo, o pessoal resiste, cresce com critério, não incha, continua nessa sua caminhada de construção como um partido ainda pequeno, mas com vocação de grandeza. Eu também gostaria que você falasse um pouco, ainda que não seja do seu total domínio esse tema, Chico, sobre esse pedido de adesão do Estado do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal, entregue pelo secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, ao governo federal na semana passada. O Palácio do Planalto tem até 10 dias para dar uma resposta a esse pedido. Caso aceito, o Rio de Janeiro terá até seis meses para apresentar um plano de recuperação fiscal com reformas estruturantes. Você crê na assinatura desse novo regime, Chico? Ele afeta de alguma forma o município? Eu não tenho dúvida, Anderson, de que o governo do Rio vai aderir a esse termo aí de novo regime de recuperação fiscal, que está no escopo geral do que predomina no Brasil. O neoliberalismo puro e duro, o Estado mínimo, o apequenamento das estatais, a sua privatização. é a ideia geral que prevalece no Brasil, mesmo se mostrando totalmente insuficiente, para dizer o mínimo, em relação aos cuidados com a população nessa terrível pandemia. Estado mínimo, privatismo máximo. E arrocho fiscal. E a ideia do superávit, a ideia de que é preciso um ajuste duro, que aliás foi rejeitado, no já citado aqui por mim, em Chile, essas políticas de austeridade para os de baixo, para o povo, enquanto os ricos continuam na sua vida farta, e os muito ricos nadando em fartura e abundância. Essa política mal chamada de austeridade é uma política de arrocho, que não vai dinamizar a nossa economia, não amplia nem do ponto de vista do comércio, do dinamismo mercantil, o mercado interno. Então a gente vê no Brasil a fome e a miséria crescendo, o desemprego aumentando, chegando à casa dos 15 milhões, o subemprego, mais outros 25 ou 30 milhões nessa condição, o dinheiro para comprar as coisas se rarefazendo, a inflação da cesta básica de alimentos, também galopante, é uma quadra terrível, e o regime de recuperação fiscal do Rio é, na verdade, um regime de aprofundamento dessa situação e da dívida pública e do desinvestimento e da precarização dos serviços para a população. Então nós temos uma visão muito crítica, mas tanto o Witzel, na aba de quem Cláudio Castro se elegeu, quanto o Bolsonaro, e isso tudo vem desde Michel Temer, nós sabemos que essa é uma política predominante no Brasil, e o governo conservador e continuista de Cláudio Castro vai nessa dimensão. Isso afeta o município, aliás, já vimos aqui a votação por imposição da emenda federal, constitucional, do aumento da contribuição previdenciária para os servidores da cidade, do município. E, claro, que as políticas estaduais afetam as políticas municipais que, ao fim, ao cabo, têm o mesmo escopo. Do ponto de vista da visão econômica e fiscal, Cláudio Castro e Eduardo Paes estão na mesma linha. Chico, outro episódio que provocou enorme revolta em todo o país foi aquela chacina do jacarezinho, que aconteceu há quase um mês na comunidade da zona norte do Rio, promovido pelas forças de segurança do Estado, levando à morte 28 pessoas. E, para surpresa de muita gente, Chico, a Polícia Civil determinou o sigilo das informações referentes a essa e outras operações durante o período em que vigora aquela determinação do Supremo Tribunal Federal restringindo ações policiais na pandemia. Os dados ficaram fora do alcance da sociedade por cinco anos. Você acha correto esse tipo de medida, Chico? Os geradores tomaram ou vão tomar alguma medida para reverter essa censura das informações estabelecida pela polícia? Anderson, esse é o maior escândalo que eu já vi e olha que escândalos não faltam nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro. A chacina do jacarezinho com fortíssimos indícios de que não foi confronto nem nada. Muitos desarmados foram executados friamente muitos dos que queriam se entregar foram simplesmente executados a sangue frio muitos dos que foram presos foram torturados surrados constrangidos inclusive a levar corpos para desmanchar a cena do crime e para culminar agora o absurdo dos absurdos a polícia civil decide e o governo do estado por consequência decide impor um sigilo de cinco anos sobre essas investigações claro que há uma denúncia permanente e não só de entidades de direitos humanos o ministério público já está examinando a legalidade disso porque confronta inclusive a lei de afetos acesso às informações e o compromisso legal que o Brasil tem até internacionalmente com os direitos humanos então nós estamos nesse movimento conjunto de várias entidades para impedir a perpetração desse abuso do sigilo e quando se tem tanto a esconder é porque sabe que as coisas foram realizadas de maneira escabrosa e a versão que se passa aí é mentirosa é falta falsa quem quer sigilo está com medo da verdade da elucidação dos fatos que é a melhor forma inclusive de se combater a violência é costume dizer que numa guerra a primeira vítima é a verdade parece que aqui no Rio de Janeiro os senhores da guerra da guerra que é um enxugar gelo da guerra que não resolve nada vamos ver o jacarezinho daqui a pouco se tudo melhorou e mudou lá se entraram programas sociais sustentáveis e continuados duvido a ideia é dessa guerra às drogas que é uma guerra insana como já disseram não a esquerda propriamente mas um Obama um Fernando Henrique um César Gaviria ex-presidente da Colômbia e o tráfico internacional de drogas e armas é um alto negócio no mundo ali nas áreas pobres das cidades nós temos o varejo e os soldadinhos do tráfico são vítimas de um sistema que os aprisiona mas os grandes barões das drogas estão aí nos condomínios de luxo nas coberturas agora inclusive também com o amparo de milícias que também entra nesse ramo de negócios é uma tragédia e o sigilo sobre as investigações da maior chacina da história do Rio de Janeiro só reforçam essa política equivocada e de morte não de vida esse caráter racista que toma conta não só das forças policiais como de toda a nossa sociedade se fez presente mais uma vez na semana passada a vereadora Tainá de Paula do PT relatou uma abordagem violenta que ela e seus assessores receberam de policiais quando voltavam da câmara na última quinta-feira o carro onde eles estavam que é blindado foi cercado por quatro motocicletas da PM os policiais com armas em punho e aos berros ordenaram que os ocupantes saíssem do automóvel e não mudaram de atitude nem mesmo quando os assessores disseram que se tratava da vereadora eles chegaram a revistar o carro o que chama atenção Chico é que esse episódio se deu na Tijuca zona norte da cidade a menos de um quilômetro de onde a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados pouco mais de três anos atrás é algo assustador Chico que tipo de atitudes vocês da câmara vão tomar a respeito dessa abordagem violenta da PM contra a Tainá algo que infelizmente é muito comum no nosso país esse caso dessa abordagem truculenta com viés racista assim da polícia militar contra a vereadora Tainá que é uma das vereadoras mais batalhadoras mais lúcidas mais ativas da câmara municipal é inaceitável ela já comunicou inclusive ao grupo de vereadores pelo zap aconteceu no início de um fim de semana a reverberação vai ser imediatamente nessa semana hoje e nós vamos tomar todas as providências para apurar por que se realiza esse tipo de abordagem qual é a sua base legal qual é o elemento de eficácia que os policiais militares veem nesse tipo de postura e claro também questionando aquilo que tudo indica ter um viés racista também se isso acontece com uma vereadora mesmo depois de estar identificada se algo muito pior e terrível e dramático e doloroso aconteceu com a nossa amada e saudosa Marielle Franco vereadora ela também imagino com as pessoas menos conhecidas os anônimos os comuns os pobres os negros desse Brasil profundo das perifas isso é uma constante é o chamado racismo estrutural que acaba se introjetando nas próprias instituições e nos agentes públicos mas nós só superaremos isso com um combate firme lúcido racional e veemente contra esse tipo de postura claro que a câmara é uma voz potente poderosa a polícia militar é do âmbito do governo estadual mas nós faremos chegar até o governo estadual e até o comando da PM o nosso protesto e a nossa cobrança efetiva por uma nova postura não só em relação a quem exerce mandato público claro que não não apenas mas sobretudo em relação ao povo simples a gente comum que é constantemente agredida né pelo racismo estrutural e pela truculência policial eu queria falar agora Chico a respeito do seu partido o PSOL tivemos aí no início do mês passado o lançamento da pré-candidatura do deputado Glauber Braga à presidência da república o que acabou provocando muita polêmica o presidente do PSOL Juliano Medeiros criticou a ação do Glauber que teve o apoio de boa parte da militância do partido disse que não era hora de se falar na sucessão presidencial que o foco é o fora Bolsonaro duas coisas Chico o que você achou das propostas apresentadas pela pré-candidatura do Glauber e você concorda com o momento desse lançamento de um programa para as eleições do ano que vem nós defendemos sempre que é importante ir alinhavando numa mesa de busca de unidade com todas as forças progressivas progressistas pontos mínimos de um programa para o Brasil para tirar o Brasil do atoleiro para abrir perspectivas de futuro isso é mais importante do que nomes pontos mínimos programáticos é claro que é legítimo qualquer partido aventar nomes seus presidenciáveis temos aí o PDT com o Ciro Gomes faz tempo aliás desde o final da eleição passada o Ciro está na pista como pré-candidato a presidente é legítimo assim como o PT com Lula agora que Lula recuperou seus plenos direitos políticos e também o PSOL é legítimo apresentar nomes o companheiro excelente deputado federal Glauber Braga coloca esse nome à disposição mas eu entendo que nós temos o compromisso o dever aliás já foi aprovado pelo Diretório Nacional do PSOL de buscar uma mesa de unidade com as forças progressistas dialogar para as lutas fundamentais do aqui e agora inclusive o impeachment de Bolsonaro vacinação em massa lockdown se necessário se vier uma terceira onda aí trágica tomara que não chegue mas ela tem indícios de que pode acontecer enfim a devastação ambiental a nova política econômica tudo isso é luta para o aqui e agora porque o povo está morrendo no aqui e agora antes de 2022 tem 2021 isso é o fundamental e a unidade que se viu inclusive dessas forças nas ruas no fantástico 29 de maio no sábado passado ela tem que permanecer nesse diálogo o que Glauber traz com a sua pré-candidatura a ser debatida no pessoal até o final do ano nós só vamos definir uma posição do partido no final do ano nós estamos iniciando um processo congressual mas os pontos programáticos eu inclusive na manifestação de sábado num rápido encontro com ele disse olha vou aproveitar muito do que está ali no seu manifesto de lançamento da sua pré para do ponto de vista programático colocar na mesa de diálogo com outros partidos de esquerda e ele obviamente concordou disse aquilo é de domínio público está colocado para o debate é isso que o pessoal vai fazer de fato não tem definição de candidatura mas para nós alguns princípios coligação não é mera adesão e a busca da unidade máxima possível no campo progressista é indispensável aliás já é uma definição partidária nesse caminho tem muita construção pela frente unidade na luta e se possível unidade programática e como consequência alguma unidade eleitoral no enfrentamento ao bolsonarismo eu entendo Anderson que tão delineados hoje no Brasil três grandes campos políticos o da extrema direita no poder com a pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro um centro liberal que é a direita na verdade os manuais de redação dos grandes jornais agora chamam de centro o que é de direita e que inclui até parte do centrão mas é a direita e o campo progressista da esquerda mais moderada mais radical no sentido de a raiz das coisas que deve se unir espero eu em torno de um programa de uma plataforma comum e quem sabe em discussão um nome comum dentre os vários qualificados que se apresentam por falar em pessoal Chico como é que você tem analisado a situação do partido em si nesse momento além dessas discordâncias em relação à pré-candidatura do Glauber nós tivemos também a desfiliação recente do ex-deputado Jean Wyllys que foi para o partido dos trabalhadores a essa dúvida a respeito da permanência do deputado Marcelo Freixo esses episódios afetam o pessoal de alguma forma há uma mudança de rumos na legenda O pessoal é um partido ainda pequeno em formação com vocação de grandeza movido a ideias e causas a ideais é um partido com núcleos com militantes com setoriais é um partido vivo não só no período eleitoral isso incomoda algumas figuras públicas do próprio pessoal tem gente que não gosta de muito controle a gente vê que há uma cultura política no Brasil muito em cima das personalidades e partido de militância como o pessoal incomoda cobra eu sou um parlamentar do pessoal e sei da cobrança e considero que ela é muito boa às vezes te chama um pouco a realidade da praça você que na política institucional acaba ficando muito prisioneiro dos palácios então eu gosto muito o pessoal é um partido indispensável à democracia brasileira é um partido necessário é um partido que incomoda é um partido que tem uma base crítica que cobra mas é um partido também que está nas ruas está nos movimentos sociais está nas lutas com muitas deficiências é verdade então eu creio que deixar o pessoal é uma opção equivocada por quem a faz é respeitável claro o João Willis meu querido amigo ele está fora do pessoal há muito tempo a verdade é essa não é só fora do país aí ele teve que se auto-exilar por uma série de razões de uma vida pressionada nunca alguma figura sofreu tantos fake news e ataques reacionários do fascismo do neofascismo eu entendo perfeitamente apoio a decisão dele de ir para fora do país não apoio de ir para fora do pessoal mas respeito a escolha dele pelo PT seja feliz lá vamos estar juntos em muitas lutas sem dúvida alguma quanto ao Freixo ele disse na última reunião do diretório regional do pessoal que não está colocado sair do partido eu tenho tudo aqui registrado que ele vai defende uma frente progressista que não fecha o diálogo com outros setores anti-bolsonaristas tudo bem até aí sim a gente acha que é ilusão uma coligação eleitoral com a direita ou com o chamado a chamada centro-direita então eu espero que ele continue sendo essa figura importantíssima que é que ajuda a construir o pessoal que é um pouco a cara do pessoal não sei por quais razões ele sairia do partido que inclusive está discutindo campo de alianças mais amplo do que os que tradicionalmente sempre tivemos eu vejo inclusive setores que antes no pessoal eram avessos à aliança já discutindo nessa nova conjuntura da extrema direita no poder e com força uma nova posição também não tem nada definido no pessoal sair antes dessa definição é uma especulação é uma previsão de uma posição que pode não se concretizar e é perder algo que emula anima estimula a própria atuação pública seja em alguma instância de executivo seja nos legislativos eu vejo o pessoal inclusive crescendo na verdade foi proporcionalmente neste ano de 2021 o partido que mais cresceu entre todos os mais de 30 que estão legalizados cresceu repito não inchou cresceu com qualidade cresceu com critério cresceu em cima de ideias e causas isso é muito bom então eu prefiro afirmar a vitalidade do pessoal e não algum enfraquecimento até porque ele não é real Chico Alencar mais uma vez muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no faixa livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço eu sou quem agradeço Anderson ouvintes do faixa livre sempre um prazer estar aqui com vocês queria só fazer uma menção final o que aconteceu em Recife sábado passado na maravilhosa manifestação de lá aliás a mais cuidadosa e distanciada que eu vi os cordões iam em fila indiana com grande afastamento entre as pessoas e foram barrados quando iam encerrar a manifestação de maneira violenta truculenta e criminosa por um pelotão da PM PM de Pernambuco do governador do governo Paulo Câmara do Partido Socialista Brasileiro ele mostrou que não tem o controle pleno dessa PM e aí eu quero fazer o alerta há uma infiltração de segmentos neofascistas bolsonaristas nas corporações militares como aconteceu lá e isso significa repressão morte duas pessoas perderam a visão em função das balas de borracha várias outras ficaram feridas intoxicadas com gás lacrimogênio algumas detidas de maneira arbitrária truculenta diante de uma manifestação totalmente pacífica isso aí é um alerta para todos nós mas em relação o que essa gente pode fazer com esse espírito miliciano dentro de corporações militares quando virem concretamente a possibilidade da perda do poder então eu quero deixando o meu bom dia a todos a todas alertar para esse perigo as sementes do ódio e do neofascismo continuam por aí o ovo da serpente segue sendo chocado vamos com muita racionalidade muita mobilização gorá-los isso é para aqui e agora conversamos aqui com o vereador pelo pessoal no Rio de Janeiro Chico Lencar vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já 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 voltamos ouvintes e agora eu saúdo a deputada federal do PT do Paraná e presidente do partido dos trabalhadores Glaise Hoffman Glaise Hoffman bom dia olá Anderson olá a todos do programa Faixa Livre da Band Rio deputada muito obrigado por a senhora mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre deputada eu queria começar a nossa conversa hoje falando um pouco sobre esses descaminhos que o Brasil tem atravessado sobre a gestão genocida e entreguista do Jair Bolsonaro uma estratégia de saúde pública trágica e negacionista com quase meio milhão de mortos pela pandemia de covid-19 uma política econômica irresponsável praticamente 15 milhões de brasileiros desempregados recorde histórico o Brasil está entregue a um ultraliberalismo assassino que mata de fome e de doença e autoritário com essas seguidas ameaças do presidente da república tentando se apossar das forças armadas como é que vocês do partido dos trabalhadores têm observado essa gestão do Jair Bolsonaro deputada essa gestão do Jair Bolsonaro é uma tragédia para o Brasil ele não dá conta de ser presidente não está preparado para isso e muito pelo contrário atenta contra o Brasil e contra o seu povo a gestão dessa pandemia do covid mostra exatamente isso negou desde o início não protegeu o povo do desemprego não protegeu o povo contra o vírus não consegue proteger a renda da população e a catástrofe que nós temos é essa milhares de mortos pelo covid-19 e milhões de pessoas desempregadas sem renda a fome voltou ao Brasil e o Brasil passa a ser um par internacional se quer solidariedade a gente recebe dos outros países então enquanto Bolsonaro estiver sentado na cadeira da presidência da república nós não teremos saída dentro desse cenário deputada qual é a análise que a senhora faz para os trabalhos dessa CPI da pandemia os senadores estão indo no caminho certo dá para se pensar na cassação do mandato do presidente por conta da sua atuação na pandemia seja por crime comum seja por crime de responsabilidade PGR e congresso assumiriam essa bronca avalio que a CPI do Covid tem feito um bom trabalho aliás os depoimentos lá são esclarecedores tanto de parte dos gestores do governo de apoiadores do Bolsonaro que vão lá e mentem para a CPI tentando esconder o que disseram mas muitas vezes se entregam mostrando que o governo não quis agir para proteger a vida do povo tinha condições de fazer isso como o último depoimento do Dimas Covas que foi muito contundente mostrando inclusive por documentos que o governo se negou a comprar vacina quando tinha oportunidade ou seja Bolsonaro o governo sabia que teríamos que ter vacina porque a única forma de você fazer imunização da população e não quiseram fazer ou seja não providenciaram e tinham recursos tinham dinheiro para isso então infelizmente mostra que Bolsonaro deu causa as mortes por Covid-19 eu espero que o Congresso Nacional comece a ser sensibilizado para abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro acho que a CPI da Covid-19 está ajudando e pode ajudar ainda mais além disso já começamos a ter manifestações mais fortes por parte da população como foram as manifestações de rua desse dia 29 que mostram a insatisfação das pessoas do povo brasileiro em relação à gestão de Bolsonaro é um processo político e que vai exigir de nós muita pressão sobre os deputados da base de Bolsonaro e sobre o Arthur Lira que é o presidente da Câmara e essas últimas medidas que estão sendo tomadas pelos seus colegas parlamentares deputada aprovação a toque de caixa no novo licenciamento ambiental MP que autoriza a privatização da Eletrobras reforma administrativa tramitando a todo vapor como é que PT avalia essas iniciativas deputada especialmente a venda de ações da Eletrobras o ex-presidente Lula disse recentemente em uma entrevista que via com bons olhos a possibilidade de a Eletrobras ser uma empresa de economia mista É uma tristeza para o Brasil o desmonte que se está fazendo do Estado brasileiro questão do licenciamento ambiental é um retrocesso e a privatização da Eletrobras também muito retrocesso é importante dizer que a Eletrobras já é uma empresa de economia mista só que o Estado detém a maioria das ações e portanto o Estado dá a linha não há problema de ser de economia mista ela já é o que aconteceu agora foi que eles retiraram do Estado a capacidade de ser o ente coordenador então o Estado hoje vai ter menos de 10% de decisão dentro do do pool que se vai formar com empresas privadas isso é uma catástrofe a Eletrobras tem dinheiro em caixa para investir lucrou nos últimos três anos mais de 30 bilhões de reais e só não fizeram investimentos porque o governo não quis agora nós estamos aí à frente com uma possibilidade grande de apagão no setor elétrico brasileiro em razão das secas muito que tem muito a ver com o desmatamento na Amazônia com o fogo que está sendo tocado aí em várias regiões do Brasil estimulado por Bolsonaro e por falta de investimentos no setor elétrico eu espero sinceramente que o Senado consiga reverter isso e deixar a Petrobras na mão do Estado na mão do povo brasileiro ela é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil aliás só para você ter uma ideia Anderson nos Estados Unidos quem cuida do setor elétrico das usinas de geração de energia é o exército americano A impressão do voto para possibilitar uma auditoria do resultado das eleições algo que tem sido discutido no Congresso deputada é algo que agrada a vocês do PT? O sistema eleitoral brasileiro é considerado um dos melhores sistemas eleitorais do mundo por que que nós vamos torná-lo vulnerável com modificações como essa da impressão de votos a impressão de votos não garante uma auditoria no resultado das eleições até porque as urnas já são auditáveis veja uma conta de votos manuais ela é muito mais vulnerável do que uma totalização dos votos via eletrônica então é abrir um flanco para questionamentos além disso o voto fica vulnerável quebra-se o sigilo do voto com a votação impressa nós temos milhares de candidatos no Brasil não são só candidatos a presidente da república são candidatos a deputados federais estaduais depois eleições para prefeitos vereadores governadores imagina a solicitação de recontagem de qualquer um que achar que tenha que fazer recontagem até por não ter motivos mas solicita causaria um tumulto para nós essa é mais uma ação negacionista da turma do Bolsonaro do próprio Bolsonaro que quer criar um clima para questionar processo eleitoral o PT é contra o voto impresso deputada há um discurso que tem crescido especialmente na mídia dominante de que o partido dos trabalhadores teria abandonado a pauta do impeachment do Jair Bolsonaro por conta da ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas de opinião visando a sucessão presidencial no ano que vem no último sábado nós tivemos atos enormes por todo o país pelo fora Bolsonaro já e eu confesso que vi poucas lideranças petistas falando a respeito do tema eu também dei uma olhada no site oficial do PT na semana passada e havia uma menção muito pequena e um destaque de fim de página sobre essas mobilizações que marcaram a volta dos brasileiros às ruas para se manifestarem contra o governo eu gostaria de saber o que o PT tem a dizer a respeito desse tipo de comentário deputada de que o partido desejaria que o Jair Bolsonaro seguisse até o fim do mandato no cargo com sua popularidade derretendo para facilitar a vitória do ex-presidente Lula nas urnas em 2022 isso não tem base na realidade o PT sempre foi a favor do impeachment inclusive assinou vários pedidos de impeachment que estão protocolados na Câmara dos Deputados e recentemente participou de uma grande plenária com os partidos movimentos sociais e todos os proponentes de impeachment para articular e formular um pedido único de impeachment o que já está sendo feito já temos inclusive o roteiro desse pedidão do impeachment somos a favor do impeachment achamos que enquanto Bolsonaro estiver sentado na cadeira presidencial não há saída para o Brasil ele é a encarnação da crise e isso não tem nada a ver com articulações ou com o processo eleitoral de 22 que nós vamos continuar fazendo até porque a saída de Bolsonaro coloca Mourão na presidência e nós queremos que em 22 ganhe os segmentos progressistas da sociedade e a gente tenha de novo um governo popular um governo democrático e popular à frente do Brasil e vamos lutar pelo impeachment sim fomos aos atos não convocamos porque a convocação era das frentes da frente fora Bolsonaro formadas pelas frentes Brasil Popular povo sem medo e outras entidades mas apoiamos eu mesmo estive no ato da Paulista no ato de São Paulo que foi um dos maiores do Brasil e nosso pessoal participou dos atos em todo o país óbvio que nós tínhamos muito cuidado em relação a essa crise da pandemia teve uma discussão sobre isso no interior dos movimentos e dos partidos mas mesmo assim optamos por apoiar pedindo a todos que fossem com cuidado com máscara com álcool e todos nós sabíamos do risco que esses atos teriam mas resolvemos enfrentá-lo porque a população sofre esse risco todos os dias nas ruas sem renda sem emprego sem cuidado do governo se virando para sobreviver então foram atos de solidariedade e também para um basta porque estamos todos cansados com o sofrimento imposto ao Brasil eu acho que o Brasil começa a se mobilizar cada vez mais para que o impeachment de Bolsonaro aconteça essa importante decisão do Supremo Tribunal Federal deputada que devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula com muita justiça e foi celebrada por todos nós que defendemos a democracia no nosso país acabou provocando uma intensa movimentação no tabuleiro político o próprio ex-presidente tem se articulado esteve recentemente em Brasília para uma série de reuniões em uma tentativa de conseguir apoios para sua candidatura no ano que vem à presidência algo que ele já confirmou que vai postular um terceiro mandato no Palácio do Planalto como é que a senhora tem visto essas articulações do ex-presidente em busca da formação dessa que tem se convencionado chamar de frente democrática para derrotar o bolsonarismo a esquerda sozinha não é capaz de superar a extrema direita deputada Primeiro é importante dizer da expressiva vitória que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal ao tornar nulos os processos as sentenças contra o presidente Lula e também tornar o Moro um juiz que não teve a isenção devida para julgar o presidente Lula mostrando o caminho político que esse juiz utilizou e obviamente que essa desinterdição política do presidente Lula trouxe grande esperança para o Brasil ele é uma liderança política e popular que as pessoas confiam muito e diante desse quadro triste que nós temos com a gestão Bolsonaro ele passou a ser essa referência na esperança de transformarmos e reconstruirmos novamente o Brasil o presidente Lula não definiu ainda se vai ser candidato essa é uma discussão que nós temos que fazer com ele e também internamente no partido e todas as conversas que ele tem feito agora recentemente são voltadas para a conjuntura atual para enfrentar a crise para garantir uma renda emergencial de 600 reais para as pessoas para garantir vacina então ele tem ampliado sim as suas conversas no sentido de fazer uma grande aliança política não eleitoral política para enfrentar essa situação de crise do Bolsonaro no Brasil tem muita gente que não é do nosso campo da esquerda que não é do campo progressista que está descontente com Bolsonaro e quer entrar nessa luta inclusive na luta do impeachment e nós temos que ampliá-la do ponto de vista eleitoral nós vamos começar a discutir no segundo semestre a nossa estratégia política e nossa tática eleitoral se o presidente Lula for candidato e é o que nós queremos que ele seja mas ainda depende de uma decisão dele e da conversa dele com as lideranças partidárias obviamente que nós vamos buscar interlocução primeiro com o campo da esquerda com o campo progressista para unificar uma posição em relação a essa candidatura e segundo vamos buscar setores de centro não só em relação aos partidos políticos de centro da sociedade para construir esse enfrentamento a Bolsonaro nós não podemos deixar se esse homem não sair pelo impeachment se ficar até 22 não podemos deixar que ele volte a governar o Brasil isso é uma tragédia para o povo brasileiro um desses encontros recentes do ex-presidente Lula deputada tão histórico quanto polêmico para boa parte da esquerda se deu com o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB em um almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim o próprio Lula afirmou que esse encontro foi regado a muita democracia a senhora chegou a conversar com o ex-presidente depois desse encontro deputada e disse a senhora o que foi debatido com o Fernando Henrique Cardoso quais são as suas impressões a respeito dessa reunião o encontro entre o presidente Lula e o ex-presidente FHC foi um encontro de ex-presidentes da república que estavam preocupados com a situação da crise no Brasil e o próprio presidente Lula numa entrevista disse sobre o que conversaram sobre a democracia brasileira sobre a política a ser resgatada como instrumento como a política a ser resgatada como instrumento da democracia superar o ódio e a mentira como fazedores da política como fazedores do processo de debate de disputa eleitoral e também sobre a situação das vacinas a situação de renda do povo foi uma conversa de duas pessoas dois ex-presidentes que já administraram o Brasil e se preocupam com o futuro do Brasil apesar de terem divergências políticas e programáticas mas eu acho que isso é saudável para o país e para a nossa democracia E já há um programa sendo debatido dentro do Partido dos Trabalhadores para ser apresentado à população visando as eleições presidenciais do ano que vem deputada Quais seriam as bases desse programa? Está no radar por exemplo a reversão dessas medidas deletérias aprovadas pelos ultraliberais nos últimos anos como a reforma trabalhista da Previdência à entrega das nossas estatais O PT se compromete com a realização de um referendo revogatório a respeito de todos esses retrocessos que levam à nossa população esse cenário de miserabilidade em que está hoje Nós temos um projeto de reconstrução e transformação do Brasil onde ali estão todas as nossas propostas para fazer com que o Brasil de novo retome o seu desenvolvimento econômico com inclusão social com combate às injustiças às desigualdades e colocando o povo na centralidade do orçamento O PT entende que as reformas que aconteceram no país depois do governo da presidenta Dilma foram muito nefastas ao Brasil E vamos lutar por transformá-las naquilo que nós pudermos para melhorar as condições do Estado brasileiro de proteger o povo e de seguir se desenvolvendo para todos Para encerrar, deputada como o PT se colocaria hoje no espectro político do nosso país? O partido se reconhece como sendo de centro-esquerda de centro O que mudou no PT nesses mais de 41 anos desde a sua fundação deputada? O PT se considera um partido de esquerda democrático e popular que tem uma visão clara sobre o papel do Estado na condução da economia e sobre a importância da inclusão social e o combate às injustiças e às desigualdades Esse é o nosso principal caminho fazer com que o povo brasileiro possa desfrutar de todas as riquezas que esse país produz e tem condições disso ser feito Deputada Gleisi Hoffman Mais uma vez muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa Eu quero lhe desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço Um abraço Muito obrigada Conversamos aqui com a deputada federal pelo PT do Paraná e presidente do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffman Vamos agora a mais um intervalo Voltaremos já já Voltamos a apresentar Faixa Livre Já voltamos ouvintes e é com muita alegria que eu saúdo mais uma vez o economista e apresentador do Faixa Livre Paulo Passarinho Paulo Passarinho Bom dia Bom dia Anderson Prazer voltar a falar contigo com todos os nossos ouvintes do Faixa Livre e principalmente com a Celeste com a Natália com o Chiquinho Muito bom voltar a conversar com vocês Agora essa história do apresentador do Faixa Livre me parece fora do lugar porque o verdadeiro apresentador hoje é você Anderson sem nenhum problema a gente tem que resolver aí a nossa volta mas hoje em dia o apresentador é o Anderson Gomes convenhamos né Bom dia Paulo muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa os nossos ouvintes sentem demais a sua falta Paulo esse cenário de desalento em que a população brasileira se encontra sob a gestão do Jair Bolsonaro e que nós temos explorado bastante aqui no Faixa Livre nos últimos tempos se expressa em uma série de faces temos essa questão da pandemia que se aproxima a passos largos do meio milhão de mortes no país que acaba ampliando dois dramas nacionais que estão colocados com mais força desde meados da década passada pelo menos que são o aspecto econômico temos uma trajetória de recessão e estagnação da nossa economia de 2015 para cá e a questão social o IBGE mostrou na última semana que batemos mais um recorde de desemprego no nosso país no primeiro trimestre com quase 15 milhões de brasileiros sem uma vaga no mercado formal de trabalho isso sem contar aqueles que já desistiram de procurar uma ocupação e o governo federal não se mexe no sentido de minimizar esses dramas nacionais nem mesmo o auxílio emergencial de 600 reais nós temos isso porque eu nem citei a situação do nosso meio ambiente com o ministro acusado de beneficiar madeireiros a questão dos povos indígenas como é que você tem observado todo esse cenário Paulo com quase dois anos e meio de gestão do senhor Jair Bolsonaro Anderson o cenário é de aprofundamento da crise e com relação a gestão Bolsonaro a avaliação é a pior possível dentre as razões algumas delas você mesmo já mencionou quando você formulou a pergunta a pandemia e a irresponsabilidade as irresponsabilidades várias do governo a recessão ou estagnação que já vem de longe desde 2015 o desemprego galopante a ausência do auxílio emergencial o ataque a toda a legislação do meio ambiente bem como a órgãos fundamentais como o IBAMA como o Instituto Chico Mendes e em suma a gravidade do momento é que esse a rigor acho que o que melhor caracteriza esse governo é a destruição e não é a destruição qualquer é uma destruição com apoio dos militares ou pelo menos com apoio da cúpula militar que nos últimos anos esteve à frente das forças e principalmente da força do exército a gente tem que refletir muito bem sobre isso eu acredito que o governo Bolsonaro na verdade encarna duas crises cruciais estruturais do país a primeira crise é a decorrente da transição democrática aquela transição que teve início lá atrás com o governo Geisel e que culminou com a aliança democrática aquela eleição no colégio eleitoral do Tancredo Neves e que se desdobrou posteriormente na constituinte de 88 que hoje olhando para trás a gente pode considerar inclusive considerá-la pelo menos alguns de seus aspectos como uma vitória de setores do movimento popular houve derrotas importantes ali na constituinte mas especialmente no capítulo da reforma agrária mas da questão agrária mas de qualquer maneira é aquele processo coroou uma década de mobilizações e de avanços do movimento do movimento popular no Brasil foram muito importantes o problema que a consequência da constituinte conviveu com a hegemonia do pensamento neoliberal e aí entra eu mencionei que o Bolsonaro encarna duas crises cruciais estruturais a segunda é justamente a decorrente do modelo econômico que unificou a nossa burguesia que é o modelo neoliberal que eu prefiro chamá-lo como modelo dos bancos e das multinacionais eu sei que dentre as multinacionais aquelas ligadas à exportação de commodities agrícolas e minerais elas têm vantagem mas mesmo as multinacionais que estão aqui no setor de serviços ou de transformação no Brasil pessoal tem muito tem muito lucro então até porque as condições de funcionamento da economia brasileira liberalização financeira dando uma vantagem competitiva enorme àqueles que têm laços financeiros com o exterior como são os casos das multinacionais bem como dos bancos então essa é a questão central que me parece deveria ser enfrentada e o que nós observamos no campo da esquerda é que polulam alternativas para 2022 mas não me parece que nenhuma dessas candidaturas toque na questão central que é justamente uma reforma política que nos faça superar uma série de questões e deficiências que essa dita transição democrática nos deixou especialmente a questão militar e em segundo lugar uma proposta que apresente claramente é o modelo dos bancos e multinacionais a nossa crise é fundamentalmente econômica é uma crise da base material e da base social onde a questão do emprego é fundamental e como afirmar em alto e bom som que o Brasil não possa gerar empregos nós precisamos de tudo que exige mão de obra nós precisamos de casas nós precisamos de obras de saneamento nós precisamos de obras de estrutura viária nas grandes cidades nós precisamos de transportes de massa e transportes de cargas nós precisamos de uma verdadeira revolução de infraestrutura onde evidentemente a mão de obra é fundamental e onde o capital esse capital é necessário em grande medida para a gente enfrentar esses verdadeiros gargalos estruturais e sociais da sociedade brasileira eles podem ser financiados em reais eles não exigiriam importações é lógico que para um projeto de industrialização que é o que eu defendo para o Brasil de larga escala e de consequências duradouras é evidente que aí nós precisaríamos sim de moeda forte da necessidade de importações mas a gente tem que preparar a nossa retaguarda e essa discussão a respeito do modelo econômico ela está muito atrasada no país e a gente não vai resolver o problema da longa estagnação que marca a economia brasileira desde 2015 que foi aberta inclusive com uma recessão a maior de toda a nossa história e desde então a gente patina nós não iremos superar isso sem enfrentar as bases do modelo que foi implantado nos anos 90 que se baseia justamente numa nova ordem macroeconômica que só tem causado prejuízos é incrível como a grande maioria do país não desperta para esses prejuízos quais sejam a desindustrialização do país a desnacionalização do nosso parque produtivo a fragilização do Estado e a maior vulnerabilidade do sistema financeiro eu sempre destaco esses quatro pontos porque é justamente em torno deles que a gente pode procurar uma alternativa para o drama econômico é através de um novo modelo que nos permita pensar num projeto de industrialização de médio e longo prazo sustentado por empresas sob controle nacional induzidas pelo Estado e protegidas por um sistema financeiro não vulnerável às instabilidades externas a gente precisa construir isso o Brasil é uma nação soberana e ainda há tempo se predominarmos nesse caminho que estamos trilhando eu a minha visão é a mais pessimista possível infelizmente Anderson agora Paulo temos essa CPI da pandemia que está em andamento lá no Senado com os depoentes bolsonaristas protagonizando um verdadeiro show de horrores mentindo a torto e a direito para proteger o chefe do executivo mesmo sob ameaça de prisão já que todos estão ali como testemunhas e são obrigados a dizer a verdade fato é que inúmeras evidências de crimes cometidos pelo ex-capitão já foram levantadas dá para acreditar que essa comissão de inquérito possa trazer problemas para o senhor Jair Bolsonaro com esse arranjo parlamentar que ele conseguiu à base de muito dinheiro para emendas Paulo Problemas Anderson eu acho que a CPI já trouxe para o governo outra coisa é quais serão as consequências desses problemas porque como você bem lembrou a turma aí que está fazendo seus depoimentos especialmente o ex-ministro Pazuello bem como lá o ex-ministro das relações externas e o secretário de comunicação eles deixaram muitos pontos vulneráveis e que colocam evidentemente o Bolsonaro como presidente na Berlinda as irresponsabilidades são várias além disso houve esse festival de mentiras a princípio isso é crime eles estão assinando uma confissão de culpa ao mentir escancaradamente agora a mentira é uma é uma posição política também claramente é uma afronta dessa turma do Bolsonaro aos ditos poderes constituídos me parece você pergunta se vai trazer problemas e me parece é nesse sentido não sei isso vai depender da luta política maior no país inclusive em relação a a própria situação do governo Bolsonaro se é possível se desdobrar impeachment pode desdobrar pode desdobrar também em em processos na justiça né contra as irresponsabilidades e contra as mentiras agora essa essa questão é do de parecer e é evidente que existe uma certa estratégia de chutar o pau da barraca diríamos assim mentir escancaradamente desmoralizar de alguma maneira a CPI aquela motossiata né do Bolsonaro aqui no no domingo retrasado foi bem uma mostra disso né é me parece que eles estão fazendo mais uma vez um tal teste das instituições né porque eles sabem que as instituições também são frágeis esse que é o problema então tem uma queda de braço é evidente que a turma que manda mesmo no país os tais bancos e multinacionais eles estão de olho nessa situação né agora o Bolsonaro me parece é um político que eles é acabam tendo de se subordinar aos seus aos seus ditames em última instância quem dá o tom é o Bolsonaro e o Bolsonaro conforme eu já assinalei na minha resposta anterior o Bolsonaro ele não está sozinho ele está apoiado pela cúpula militar há quem fale inclusive de um partido militar eu não sei se chega a isso mas existe um comando evidentemente que tem influência hoje no governo e que tem influência junto à força esse próprio episódio aí de se pune ou não o Pazuello onde é evidente a necessidade de punição aliás a própria explicação que o Pazuello apresentou aos seus superiores para justificar a sua presença naquele ato político promovido pelo Bolsonaro aquilo também é um desrespeito ao comandante do exército ali em situações normais aquilo deveria gerar uma prisão imediata a forma como inclusive o Pazuello justifica a sua presença naquele ato político justificando que ele não era partidário é de uma insolência de um cinismo sem comparação então essa situação imbricada aí do governo Bolsonaro com os militares e consequentemente com os setores subalternos das forças armadas e das polícias estaduais tudo isso é muito preocupante e o que mais me preocupa é que me parece essa é uma história que vem se desenvolvendo já há algum tempo até porque o centro dessa ação é aqui o Rio de Janeiro vamos lembrar a intervenção militar que de forma inexplicável foi feita semanas antes do assassinato da Marielle Franco uma intervenção comandada pelo general Glauber Braga e que de alguma forma ficou tudo por isso mesmo não só o assassinato da Marielle como aquele repito aquela inexplicável intervenção militar no Rio de Janeiro naquele momento então já há algum tempo vem se desenvolvendo essas manobras no meio militar imbricado com o meio político tendo Bolsonaro como agente principal e eu acredito que a oposição nesse aspecto está sendo extremamente leniente junto com o poder judiciário inclusive e permitindo na verdade que o Bolsonaro apesar lá dos mais de 100 pedidos de impeachment já apresentados ao presidente da câmara continue nadando de braçada então essa é uma questão que resumindo essa política essa luta política no contexto da CPI vai depender da luta política na sociedade onde por exemplo agora houve essas manifestações populares contra o Bolsonaro isso joga água no moinho evidentemente do impeachment ou de uma derrota maior do Bolsonaro mas o fato é que nada está definido essa é a grande incógnita só que em todo esse cenário Paulo nós temos um fato novo que foram essas manifestações populares muito relevantes que tivemos no último sábado dia 29 pelo fora Bolsonaro contra as privatizações e por mais vacinas centenas de milhares de pessoas foram às ruas ainda que temerosas pela ameaça da covid-19 mas com o discurso de que o Jair Bolsonaro é mais perigoso que o vírus eu queria saber duas coisas Paulo primeiro o que você achou desses protestos de sábado eles se surpreenderam pelo volume de pessoas que compareceram e depois se há a possibilidade de mudança desse panorama para o ex-capitão com o povo de volta às ruas você acha que as mobilizações se mantidas podem produzir pressão para os parlamentares votarem o impeachment do Jair Bolsonaro Eu achei muito boas as manifestações Anderson e acredito que de fato se vier a termos um crescimento inclusive a possibilidade real porque tem todo de novas manifestações eu pondero isso porque tem toda uma discussão em respeito da terceira onda há discussões inclusive no seio dos próprios movimentos que estiveram presentes na manifestação de sábado nas manifestações de sábado a pertinência ou não então se houver um processo crescente de mobilizações é lógico que isso joga a favor do impeachment mas eu acho que para o impeachment há outras questões que precisariam ser resolvidas e uma delas é a própria pertinência para a plutocracia para as classes dominantes para aqueles que dominam de fato os dados se nessa altura do campeonato seria conveniente descartar o Bolsonaro antes do pleito de 22 talvez para alguns setores isso seja conveniente porque isso poderia colocar o Bolsonaro fora do jogo eleitoral então são variáveis que eu não tenho condições de avaliar mas eu apenas apresento aqui aos nossos ouvintes são muitas questões que poderiam determinar uma mudança no quadro atual e uma um processo que viesse a abrir a oportunidade do impeachment eu digo que haveria de ter uma mudança no quadro atual porque evidentemente um processo de impeachment passaria por uma mudança de posição do artulheiro presidente da câmara nesse momento razões não faltam para o impeachment pedidos nesse sentido também das mais diferentes naturezas também existem então a questão aí é essa luta política geral e onde várias várias questões devem ser consideradas o Bolsonaro se se mantiver na presidência da república ele é candidato interessa a quem ele ser candidato nesse momento essa é a primeira pergunta se ele for empichado por exemplo ele está fora do jogo eleitoral das próximas eleições se não predominar aquela invenção que foi feita na época da Dilma que permitiu a ela se candidatar a gente tem que levar em consideração que nós estamos no Brasil tudo é possível de ser formalizado em normas em leis depois que a turma decidiu o que fazer eu acho que a turma não decidiu ainda o que fazer os militares é que mais uma vez voltam a ser o centro das discussões Paulo especialmente depois daquela presença do general Eduardo Pazuello no ato dos bolsonaristas duas semanas atrás o alto comando do exército parece que quer punir essa atitude do ex-ministro da saúde que infringe o regulamento militar proibindo manifestações políticas mas o comandante do exército general Paulo Sérgio Nogueira teme que o presidente da república líder maior das forças armadas passe por cima de uma punição e inocente o Pazuello o que provocaria um caos na caserna o próprio Bolsonaro vem tensionando esse caldeirão nos últimos dias disse para militares no Amazonas que eles decidem o rumo do país mas fala em atuação dentro das quatro linhas da constituição essa disputa retórica que o Bolsonaro tem estabelecido com os militares pode levar a uma situação de rebelião das forças armadas Paulo atendendo a essa sanha golpista do ex-capitão sinceramente Anderson eu não teria condições de responder isso até onde vai a fidelidade dos atuais comandos aos seus antigos comandantes os seus antigos comandantes são aqueles que estão ao redor de Bolsonaro é o general Augusto Heleno é o general Eduardo Vilas Boas é o general Glauber Braga então é uma situação muito delicada eles esse pessoal que está ao redor do Bolsonaro no meu ponto de vista são os principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro o Bolsonaro me parece é hoje o instrumento maior de uma geração de militares que se sentiu injustiçada na transição democrática por incrível que pareça eles se consideram não reconhecidos no papel que eles tiveram a partir de 64 e apesar de todos os crimes que a ditadura cometeu e apesar de nunca essa turma ter sido cobrada eles infelizmente ao longo das suas respectivas carreiras esse é um ponto de vista muito pessoal os ouvintes aí antigos do faixa livre me conhecem eu inclusive na minha família inclusive meu pai tenho militares pai tio etc eu mesmo estudei em colégio militar e conheço um pouco a vida na caserna e essa geração me parece ela trilhou a sua carreira profissional numa bolha eles se recolheram e alimentaram ressentimentos e principalmente uma formação que nos remete aos piores momentos da guerra fria então é por isso inclusive que a gente viu e eu pessoalmente observei com uma certa perplexidade como que aqueles generais generais que conviveram na academia militar das agulhas negras com Bolsonaro e depois conviveram com Bolsonaro na sua curtíssima baderneira e indisciplinada carreira como que esses militares hoje generais se prestaram a irresponsabilidade de apoiar um cidadão que na prática não serviu para ser oficial do exército por que razão serviria para ser presidente da república e está aí não só o Brasil como o mundo como um todo assistindo a esse vexame de um sujeito completamente despreparado desqualificado respondendo pelo país o problema é que ele não está só respondendo ele tem uma agenda e essa agenda não é somente dele é a agenda desses militares é a tal agenda da destruição não foi só o Bolsonaro que falou isso nos Estados Unidos o vice-presidente da república o general Mourão também mencionou ele foi mais delicado ele fala em desmanche desmanche do que? desmanche de todo um processo que ocorreu ao longo do século XX onde o Brasil conseguiu constituir ainda que com muitos problemas e deficiências uma infraestrutura que nos permitia pensar em desenvolvimento econômico relativamente sob controle de brasileiros essa que é a questão foram os passos iniciais para que deixássemos de sermos uma colônia deixássemos de ser um país subdesenvolvido e aliás esse projeto não foi exitoso o desenvolvimentismo latino-americano foi um desenvolvimentismo muito aquém das nossas necessidades todos nós sabemos disso além disso deixou verdadeiros abismos na nossa realidade social mas de qualquer maneira é em relação a essas tentativas de construção de elementos do desenvolvimento nacional do século XX que essa geração de militares investe contra é isso que eles querem eles querem realmente subordinar o nosso país a essa nova ordem onde a gente de alguma maneira e basta ver os balanços aí das empresas isso mostra de maneira muito nítida hoje o Brasil nos seus setores dinâmicos é uma plataforma financeira e uma plataforma de exportação de commodities agrícolas e minerais a grande questão que se coloca é como nós vamos alimentar e dar cidadania para 210 milhões de brasileiros sujeitos a um modelo tão restritivo em matéria de fusão de prosperidade de fusão de condições de boas condições de vida para a população esse é um problema que a gente teria de enfrentar os militares e o senhor Bolsonaro não somente não enfrentam o problema como eles têm uma proposta eles querem destruir eles querem impor uma agenda mais regressiva ainda esse é o nosso drama então é até onde vai essa 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 sanha do Bolsonaro e especialmente até onde pode ir esse apoio dos militares não só os generais que estão lá no Palácio do Planalto mas os generais que estão na ativa também até que ponto eles irão bancar essa aventura da destruição do desmanche é isso que tem que ser colocado em alto e bom som mas nesse aspecto mais uma vez eu acho que a melhor maneira de enfrentar isso seria a oposição apresentar um projeto claro de reconstrução nacional e isso mais uma vez eu bato nessa tecla isso nos falta Paulo mudando de assunto o Partido dos Trabalhadores é que tem cada vez mais feito movimentações em direção à direita o ex-presidente Lula andou por Brasília dialogando com forças políticas de uma série de partidos esteve reunido com o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB em um encontro que provocou muita polêmica a grande questão Paulo é que nós temos observado aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos anos que petistas e tucanos são de alguma forma os dois lados de uma mesma moeda ainda que haja diferenças pontuais pelo menos no discurso o nosso querido Nildo Orix gosta de se referir a esse sistema petucano que está colocado desde os anos 1990 como é que você avalia tanto esse deslocamento mais evidente do PT para a direita sob o argumento de produzir uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo e essas semelhanças entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB não me surpreendo Anderson o PT ele é apresentado na discussão política brasileira como o Partido da Esquerda e realmente ele é não só o Partido da Esquerda como o maior partido só que é uma esquerda que deixou de ser esquerda há muito tempo se a gente pegar os 13 anos do governo do PT sob um ponto de vista de esquerda vai ser muito difícil encontrar algum aspecto aí que o o permita ser caracterizado dessa maneira no meu ponto de vista do seu ponto de vista econômico por exemplo a sua maneira evidentemente mas os governos do PT deram sequência deram continuidade às políticas que vinham sendo desenvolvidas desde os anos 90 particularmente desde a crise de 1998 quando a partir de 99 o Brasil adotou aquele chamado tripé macroeconômico do seu ponto de vista social a principal bandeira do PT foi o Bolsa Família é um programa ambicioso de focalização da política social atendendo as recomendações do Banco Mundial então por conta disso é difícil caracterizar o governo Lula apesar dos seus avanços porque essas políticas elas produziram de alguma maneira benefícios para 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 a população mais pobre especialmente as políticas sociais então mas o fato é que a gente não pode a gente não pode se iludir é o governo Lula ele quando contrastado com essa questão da aproximação com o PSDB eu não vejo maiores contradições não principalmente por conta do apelo eleitoral para a derrota do Bolsonaro o que eu chamo atenção é que muita gente alimenta essa ideia de que o PT é muito diferente do PSDB principalmente por conta de uma ênfase maior tanto na proteção aos mais vulneráveis aos pobres e miseráveis como também por conta de uma certa política desenvolvimentista foi inclusive cunhado um termo durante os governos do Lula que é o neodesenvolvimentismo então formalmente o Lula é um neodesenvolvimentista ou encarnaria o PT encarnaria isso bem o que eu chamo atenção coisa que o o pessoal do PSDB não é o pessoal do PSDB aí é é o o liberalismo mais ortodoxo não tão ortodoxo como a turma do Bolsonaro mas ortodoxo bem é o que que acontece aí o o o o que me chama atenção é que apesar do Lula ser um desenvolvimentista ou um neodesenvolvimentista ele tenha de procurar apoio nessa direita liberal diríamos que o Lula é a esquerda liberal e eles vão buscar apoio na direita liberal a minha pergunta é o seguinte porque a minha pergunta eu mesmo vou responder é a seguinte por que que o Lula sendo um neodesenvolvimentista ele não pode acertar os seus ponteiros com o PDT e o Ciro Gomes que se diz também neodesenvolvimentista não é ou desenvolvimentista o o Ciro às vezes que até ele ele faz um discurso mais articulado né a respeito inclusive da reindustrialização do Brasil tudo bem eu fico até contente mas de alguma maneira tanto o neodesenvolvimentismo do Lula como o desenvolvimentismo do Ciro mostram uma grande superficialidade quando eles não buscam o entendimento e ambos vejam bem porque não é só o Lula que foi pra direita buscar apoio o Ciro Gomes também ou seja os ditos desenvolvimentistas a perna esquerda do liberalismo briga entre si e ambos vão buscar apoio na direita essa história tá mal contada ou não tá então esse é o impasse da dita esquerda que eu ironizo e chamo a esquerda realmente existente tanto Ciro quanto Lula quanto tanto PT quanto PDT que aparentemente possuem candidatos mais competitivos e propostas mais articuladas eles não buscam mais o entendimento entre eles e eles vão buscar apoio pra derrotar o Bolsonaro na direita veja que coisa curiosa e isso me deixa evidentemente com a pulga atrás da orelha seriam esses caras realmente desenvolvimentistas ou neodesenvolvimentistas o que queiram o Lula já andou até falando em abrir o capital da Caixa eu acho que o Lula não entendeu nada ainda da crise que inclusive levou ao impeachment da Dilma e o Ciro Gomes precisa também se explicar esse é o grande impasse que tá colocado por que que os ditos desenvolvimentistas não se acertam e preferem cada um a sua maneira e buscar alianças à direita essa história não tá bem contada e essas disputas que surgem dentro do PSOL Paulo com o deputado Glauber Braga lançando uma pré-candidatura à presidência que combata o ultraliberalismo com o apoio expressivo da militância do partido o Marcelo Freixo articulando com outras forças políticas há quem diga até que ele está de saída do PSOL você vê essas movimentações internas como um processo natural ou isso de alguma forma pode representar uma falta de identidade do partido Paulo as duas coisas não é Anderson é tanto é um processo não sei se natural mas é um processo luta política dentro do PSOL por outro lado é denota sim uma falta de identidade partidária né ou de o PSOL é um partido muito importante na contestação à ordem mas ele nunca conseguiu forjar uma unidade maior interna né convivem ali correntes com concepções muito diferentes da luta política né às vezes a impressão que me dá é que o que os unifica é justamente a necessidade de expressão eleitoral né porque são setores com posições muito muito diferenciadas mas eu achei positivo o lançamento que levou a pré-candidatura do Glauber é pelo seu conteúdo né eu tive a oportunidade de ler o manifesto e há três eixos ali que eu acho fundamentais é o eixo de um de um novo modelo econômico conforme inclusive eu sempre reivindico o eixo a respeito de um novo modelo agrário agrícola e o eixo de um novo modelo de estado eu acho isso fundamental há um quarto eixo que é a questão se não me engano dos direitos sociais que eu acho que é um pouco restrita a visão que é apresentada ali porque é uma visão muito centrada na questão da luta absolutamente estratégica importante dos negros do movimento LGBT dos portadores de deficiência física mas eu acho que a questão social no Brasil ela deveria ter uma abordagem mais universal mais abrangente mas eu achei uma boa iniciativa porque é uma oportunidade de setores do pessoal pelo menos politizarem ou tentar politizar o debate a respeito da campanha presidencial eu gostaria que você comentasse também Paulo a respeito tanto dessa reforma administrativa que começou a tramitar lá no congresso e tem tudo para ser aprovada ainda esse ano e também da reforma tributária que deve ficar para a próxima gestão do Palácio do Planalto parece que a equipe econômica do Paulo Guedes está determinada em passar a boiada nos servidores públicos mas sem tocar nos privilégios do pessoal do andar de cima O Anderson é exemplo daquela reforma constitucional que na prática impôs um teto de gastos para estados e municípios a pretexto de se aprovar o auxílio emergencial agora do ano de 2021 esse auxílio que é um verdadeiro desrespeito às famílias pobres brasileiras a reforma administrativa é outro escândalo esse negócio ele mencionou aí passar a boiada no meio da confusão e com relação a reforma tributária a proposta que está em jogo ela é meramente de simplificação ela não toca nos problemas centrais que a gente deveria enfrentar que seria a diminuição da carga tributária decorrente da taxação de produção e de circulação de mercadorias de consumo uma reforma tributária séria no Brasil deveria atenuar o peso dessa carga tributária sobre a produção e sobre o consumo e ao mesmo tempo elevar substantivamente a carga tributária em cima das altas rendas e dos grandes patrimônios fundamentalmente é isso o que eles falam de reforma tributária aliás sempre que se fala de reforma tributária se olha muito mais o lado de se simplificar o que está aí e não de se alterar substantivamente no sentido de preparar o país inclusive para uma fase de industrialização crescimento e distribuição de renda e riqueza então é isso é engodo e eu acho que toda essa legislação tem sido aprovada não somente do governo Temer para cá mas inclusive no governo Lula no governo Fernando Henrique tudo isso uma proposta séria de governo tem que propor claramente que tudo deve ser revogado de privatizações a dita mal chamada lei de responsabilidade fiscal todo esse edifício que foi construído essa herança maldita do liberalismo tem que ser demolida sem isso eu não acredito num país diferente Paulo Passarinho mais uma vez muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço eu que lhe agradeço Anderson por mais essa oportunidade e deixo meu abraço a você a todos os nossos ouvintes e a equipe do Faixa Livre muito obrigado a todo mundo aí saúde e sorte para todos conversamos aqui com o economista e apresentador do programa Faixa Livre Paulo Passarinho e vamos encerrando a edição de hoje do programa convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui conosco na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa um abraço a todos vocês e até amanhã 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 e até amanhã